Meu coração tá pisado Deixando antes de lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não é preciso plantar A paixão nasceu no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você